Aplicativo Cidades Florestais Para utilizar o aplicativo Cidades Florestais, você deve baixá-lo na Play Store, loja de aplicativos do Google. Busque por Cidades Florestais, instale o aplicativo e abra-o. Caso ainda não seja cadastrado, clique no botão Cadastre-se, preencha os dados e avance. Ao concluir essa etapa, o aplicativo já abrirá com as ferramentas de acordo com o tipo de perfil do utilizador, produtor, técnico e indústria. Por padrão, seu usuário é o CPF e uma senha é atribuída automaticamente. Para redefini-la, acesse o site www.cidadesflorestais.org.br barra portal. Clique em Esqueci a senha e informe o seu e-mail. Você receberá um e-mail com os passos. Perfil Produtor Não Madeireiro Esse perfil permite que o produtor mapeie produtos florestais não madeireiros, registre suas coletas e custos que teve em cada etapa. Assim, pode fazer o controle de gastos e ao mesmo tempo permitir que sua produção seja rastreada. O cadastramento do perfil de produtor pode ser feito diretamente pelo aplicativo, clicando em Cadastrar-se ou pelo portal web em www.cidadesflorestais.org.br. Ao se cadastrar pelo app, o aplicativo irá abrir na tela para utilização sem precisar fazer login. Ficarão disponíveis para você os ícones principais, propriedade, registrar equipamentos, espécies, manejo florestal madeireiro e manejo não madeireiro. Outros ícones podem ficar eventualmente disponíveis, como o meio de vidas sustentáveis. Este é um formulário de avaliação de impacto do projeto e deve ser respondido por todos. O ícone Produtores é onde você poderá cadastrar produtos de sua associação, cooperativa ou comunidade. Focaremos no botão Manejo não madeireiro. Ao acessar esse botão, você já pode escolher, no campo Minha Usina, a usina para a qual fará a entrega ou venda dos produtos coletados. Botão Coletas Neste espaço, o aplicativo permite a você registrar as informações das suas coletas, datas, produtos coletados, quantidade e o mapeamento de espécies e custos com as atividades. Clique em Nova Coleta para iniciarmos. Será criado um registro dessa atividade, com data e hora do início. Clique em Iniciar Atividade. Neste momento, aparecerá uma tela para ativarmos a coleta de dados. Clique em Iniciar GPS. Perceba que novas opções aparecem na parte superior da tela do aplicativo. Clique em Coleta para registrar uma coleta. Selecione na lista o produto que foi coletado. Ao selecionar, abrirá uma tela pedindo a quantidade em números e a unidade de medida, quilo, litro, lata, saca. No momento da venda para a usina, tudo será convertido para quilos. Após digitar a quantidade, clique em Salvar. Caso tenha mais coletas, você pode adicionar sem problemas. É possível também fazer o registro da coleta ao retornar da mata. Vamos agora fazer um mapeamento de espécie. Clique em Mapeamento na parte superior do aplicativo. Depois, clique em Nova Espécie. Você pode iniciar tirando uma foto da espécie, clicando em Foto. Digite um nome para a espécie. O nome científico e família não são obrigatórios. As coordenadas são registradas automaticamente. Adicione a altura e circunferência. Caso haja coleta nesse mapeamento, selecione o produto e a quantidade coletada. É possível também coletar e registrar o número da amostra para análise posterior. Em Observação, existem algumas opções para relatar algum problema com a espécie e o número de cachos. Clique em Salvar para retornar à lista de mapeamentos e adicionar outro caso necessário. Para finalizar a atividade, retorne ao menu Pontos de GPS. Depois, em Parar GPS. Para parar a captura de dados e finalizar a atividade do dia, clique em Finalizar atividade. Confirme caso deseje realmente finalizar a atividade desse dia. Ao confirmar, um novo menu superior aparecerá. Clique em Ajudantes para selecionar seu ajudante e o custo. Refaça o procedimento caso tenha mais de um ajudante. Clique em Gastos para inserir seus custos com materiais e equipamentos. Clique em Salvar para finalizar e retornar à lista de atividades de coleta. Você pode clicar sobre as atividades para ver os detalhes. Voltando para a tela Manejo não madeireiro, no botão Produtos, é possível visualizar os produtos cadastrados na plataforma. Botão Sincronizar dados Para manter o sistema atualizado com novos pedidos, valores, produtos e outros itens, sempre que possível, quando houver conexão com a internet, clique no botão Sincronizar dados. Botão Produtores Aqui você pode cadastrar um novo produtor da sua associação que ainda não faça a utilização do aplicativo Cidades Florestais, para que ele passe a ter os benefícios da utilização do aplicativo. Botão MVS Formulário Meios de Vida Sustentável Este é um formulário de preenchimento opcional, mas que garantirá alguns benefícios aos produtores cadastrados que os responderem. Este formulário visa medir o impacto do projeto sobre os produtores e sua família. Você também pode acompanhar e gerenciar seus dados e resultados pelo nosso portal, além de ter acesso a notícias e materiais didáticos. Neste portal, os produtos poderão ser expostos na vitrine. A vitrine é uma forma de você divulgar os produtos da usina para compradores. Para mais detalhes, entre em contato com a equipe do IDESAM. Acesse www.cidadesflorestais.org.br Transcrição e Legendas Pedro Negri